Oferenda coletiva aos Exus, Pombagiras e Mirins para abrir caminhos financeiros e amorosos em 2023. Participe da última oferenda à linha de esquerda de 2022, dia 16 de dezembro, às 21 horas e proporcione uma limpeza espiritual completa em seus caminhos, eliminando feitiços e demandas feitas contra você. Direcione seus pedidos aos guardiões para abrirem seus caminhos financeiros e profissionais e trazerem felicidade na vida afetiva, familiar e pessoal. Ritual ideal para aqueles que desejam melhorar relacionamentos com problemas ou para quem está à procura de um amor. Peça aos guardiões da Umbanda para guiarem seus caminhos em 2023 abrindo melhores oportunidades nos negócios, na vida pessoal e afetiva. Faça sua reserva agora mesmo pois as vagas são limitadas e será cobrada a taxa de R$ 120,00. Para agendar sua participação envie mensagem direta ou siga o link da Bill. E aí E aí